A fraude chamada bomba baixa é quando o combustível comprado pelo motorista não é totalmente abastecido. Ele paga, por exemplo, por um volume e mesmo a bomba indicando esse volume, a quantidade colocada no veículo é menor. A fraude ocorre, segundo a Agência Nacional do Petróleo, por meio de placas eletrônicas instaladas na bomba que funcionam por meio de controle remoto. Ao serem acionadas, o abastecimento é menor. E para alertar o consumidor, a ANP divulgou nomes de postos no país flagrados nessa prática. A primeira lista foi divulgada pela ANP nesta semana. É retroativa a 1º de julho deste ano. Nós vamos aos postos levando o que nós chamamos de um balde padrão de aferido para 20 litros, mais ou menos 100 mililitros. E esse balde é preenchido com gasolina, diesel, etanol e os 20 litros que estão lá no balde devem bater com os 20 litros apresentados no visor da bomba de abastecimento. A lista dos postos vai ser atualizada a cada mês pela Agência Nacional do Petróleo. Neste intervalo de tempo, os postos autuados podem ser retirados da lista. Isso ocorre, segundo a ANP, por meio de decisão judicial ou quando o posto provar que houve algum tipo de falha nas provas coletadas. O posto ainda pode sair da lista a partir do pagamento de multa, que varia de 20 mil reais a 5 milhões de reais. E no caso do posto cometer a fraude duas vezes, na terceira ocorrência, a licença para funcionar pode ser revogada pela Agência Nacional do Petróleo. Além de ele receber a pena pecuniária, ele terá sua autorização revogada, caso pratique por duas vezes qualquer uma dessas penalidades, qualquer uma dessas irregularidades relacionadas com quantidade, qualidade ou segurança. Além das penas, ele poderá ter sua autorização revogada, proibindo-se então de que ele volte a atuar no mercado.